Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Eu sei Obrigado, gente Eu sei Gosto